Fala meus amigos e queridos do youtube, como tinha prometido para vocês, uma segunda parte de uma prévia do nosso vaso, que a gente fez um vaso pré-moldado. Eu sou o Edson do canal Mundo Verde Horta e Frutíferas em Vaso, gostaria de estar frisando para vocês, como é o primeiro, então não ficou muito do agrado da gente, tem uns pontos negativos, tem uns pontos positivos. O ponto negativo que eu errei, ele ficou um pouco alto, posso abaixar um palmo aí, que ele vai ficar de um tamanho bom, nesse caso ele está com mais de 100 litros, entendeu? Então, não falta fazer o fundo ainda, não falta fazer o fundo, mas aí já dá para se ter uma ideia. É lógico que eu passei uma cola, semente cola, ó, bem forte, com os pezinhos ali, parte do alto, entendeu? O ponto positivo é que ele sai, depois de tudo, por uns 20 reais, finalizado. E o ponto negativo, que eu acho que eu errei também, como é o primeiro, peço que vocês me perdoem, como é o primeiro, ele ficou um pouquinho grosso, então outro ponto negativo, é a grossura, o peso, que depois de finalizado, ele vai ficar um pouquinho pesado, entendeu? Mas está aí uma dica, tudo é possível para aquele que planta. Então aí eu plantei, estou colhendo aí 95% do vaso pronto, porque a gente pegou, colocou a mão na massa, então está aí. Como eu disse que era a segunda parte, sozinho, meu menino está trabalhando, está nas edições, então eu tenho que fazer, tenho que filmar e tenho que postar. Mas ele ficou bonito, pelo fato de ser o primeiro, entendeu? Então fiquem aí, fiz as quatro lajes, travei os arames que tinha nas laterais, depois fiz uma massa de cola, de semente de cola, deixa eu virar aqui para você ver, para fazer o acabamento, entendeu? Então está aí, como eu disse a segunda parte, dele 95% pronto. Então está aí, como é o primeiro, eu acho que está de bom tamanho, né? Então que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa, assim que você que quer mexer, mexer com planta, mexer com natureza, e faça os seus próprios vasos. Lembra? Pode fazer com quatro centímetros e pode fazer um pouquinho mais baixo, para não ficar pesado. Aí depois que você jogar a terra, você tem facilidade de transportar ele, tá ok? Então que Deus possa te abençoar, que você possa verdadeiramente colher tudo que você planta. Mas plante o bem, plante o bem para colher o bem. Plante amor e colhe amor. Plante frutíferas e colhe os bons frutos. Olha para você ver. É o meu almeirão, olha. Meu almeirão no pezinho de manga. Olha para você. A coisa mais linda. É o alface, aproveitando a terra aí. Tá ok? Então que você possa dar o seu like, compartilhe com os teus amigos. Logo teremos mais vídeos. Esse foi o vídeo aí da semana, segunda parte do nosso abençoado vaso pesadão. Tá bom? Deus te abençoe. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau.